Olá, para todo mundo que está assistindo esse vídeo. Bom, hoje eu vou continuar aqui com o Super Mario Central. E bora aqui, na última vez eu tinha terminado a parte de água lá e do deserto. Então vamos aqui no castelo de fogo. Que é o que está faltando agora. Basicamente. Caramba, desgraçado. Pera aí. Putz. Ah, miserável. Seu... Não. Voltei tanto que saí da sala até. Não. Aqui tem que ser... Tem que ter boa mira, né? Porque você tem que chegar e atacar o cara. Basicamente. Ah, o ruim é essa porcaria aí. Não quero perder o negócio. Acertei, acertei. Beleza, até salvo aqui de novo. Quando acerta é uma maravilha. Dá para até comemorar o negócio. Porra, meu irmão, que que eu sou, meu santo senhor. Tome cuidado. Tome cuidado. Vai ser ferra, meu filhão. Tá, salvar aqui. Pera aí que dá... Esse espinho aqui que está atrapalhando. Seria ele aqui já seria bem mais fácil. Pera aí. Pera aí que deu para fazer fácil aqui, hein? Beleza. Deu para fazer tranquilo. Então, eu ia ficar voltando no save aqui toda hora, né? Às vezes eu me perco aqui no meio do save. O que que é ali? Tem moeda para cair ali. Ali não me leva a lugar nenhum. WTF? O que que tem moeda ali? Um trilho de moeda que não dá para pegar. Isso aí é... Isso aí é sacanagem. Caraca, você não consegue fazer o negócio sem encostar no espinho, bicho? Ou sei lá, pelo menos não encostar no lado do espinho. Não sei, bicho. Não tem como não. O espinho nem encosta em mim de verdade para mim tomar dano. Olha lá. Só assim que dá para pular mesmo. Está tendo o jogo de ritmo do barulhinho que fica ecoando. O que que é aqui? Ah, claro. Não, por que que eu voltei tanto assim? É para tanto! Aí. Já dá um alívio às vezes. Oh, filho de chikungunya! Aí, vai. Vou passar correndo aqui. Eu não sei de onde que vai vir as bolas de fogo. Ai, vai vir do meu brioco. Sai! Mata ele logo, Mario. O Mario parece que fica com dó. Ele tem reação atrasada. Eu não sei. Ele não mata logo. Está na frente dele. Estou apertando o botão aqui, linho louco. Ele não mata. Sei lá. É dó. É pura dó isso aí. Para mim isso aí é dó mesmo. Tá, aqui não tem escolha não. É só pular direto. Vai! Aí. Sempre que eu vejo um desses vídeos, já dá vontade de atirar bola de fogo loucamente. Que nem que dá para spawnar o botão para o Mario atirar mil bolas de fogo, né? Que nem no Mario Bros. X. Ele fica loucão e eu atirando bola de fogo. Não! Fuck. Vou salvar aqui de novo. Aê! Nossa senhora! Nem sabia que ele ia estar lá. Instinto, eu acho. É o desenho do Bowser aqui, esse vagabundo. Quer ver que vai ter mais um boss ainda depois do Bowser, né? Ou sei lá, o Bowser não vai ser o boss final de alguma forma. Estou até vendo, bicho. Ou às vezes ele é o boss final, né? Sei lá. Estou imaginando algo como o Desenate, não, de Bowser Jr. Que é o boss final do negócio. Ao invés de ser o Senado mesmo. Enfim. Passei, passei. Então deve estar aberto aqui agora. Sim! E aí, e aí, e aí, e aí. Salva aqui. Chegamos. Ah, é claro, claro. Agora vai ter os culpa roubado, né? Mas cheguei, cheguei. Estou na reta final do jogo. Pelo menos isso. Glória a Deus. Oh, caceta. Aí. Tá. Estamos na reta final mesmo. O que é aqui? Não é nada. Por que é que o missus nem toca em mim e eu tomo dano? Porcaria essa. Achei isso aqui uma palhaçada. Tá. Estamos chegando no final dessa desgraça. Finalmente. Finalmente. Tá, vamos lá. O problema é que não dá pra matar o bicho, né? Porque a culpa é imortal, basicamente. Ela só tá aqui pra tirar um monte de coisa em mim e é isso aí. Fica por isso mesmo. Ah, não dá pra matar essa porcaria dessa culpa. Olha isso. Culpa pelona pra caramba, velho. Puta vida. Essa culpa é muita pelona. Para de ser roubada sua culpa, porcaria. Morre aí. Aê. Só tem que ficar de olho não de que tá os itens dessas desgraças também, né? Que o jogo não tá me indicando. Eu tenho que só explorar o lugar. Eu sou retardado. Vamos lá. Ah, de novo. Puta vida, velho. Não gosto desses culpa roubados, não. Pra que criar um culpa roubado? Criar um bicho que dá pra matar, né? Pra criar um bicho roubado desses. Só tem que esperar ele fazer a atuação inteira deles. Esse palhaço aqui. Ai, ele ainda me paralisa. Ah, mano. Eu tô roubado, velho. Puta vida. Não tem como, não. Eu queria poder falar, tipo... Ah, pelo menos é um bichinho um pouco mais forte, mas ele não. É roubado pra caramba esse bicho aqui. Quando é roubado eu tenho que admitir. Putz. Como se não bastasse. Tem que ser louco aqui. Tem que ser ninja. Ah! Uou! Peraí. Ah! Claro. Aê. Ah, não. Me tira férias aqui. Sai daqui. Tá. Vai ter esse... Vai ter esse porcaria aqui também. Fazendo outra atuação aqui. Se achando o... Se achando o espertão. Eu vou correr daqui. Eu tenho que correr. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Aqui, dá pra correr. Beleza. Corri. Corri mesmo. Corri mesmo. Corri. Corri. Vou até dar save extra aqui. Agora tá ficando difícil esse jogo. Quer dizer, tá ficando não. Já tá difícil, né? Então, basicamente, as moedas tão... Ah! De novo chegou aquele cara lá aleatório, velho. Sei lá. Quem que é esse cara aí? Deve ser algum menu aí da central. Nunca nem soube disso aí, não. Nunca nem saber também. Quero só vencer o jogo. Tá. Passa aí. Ah! Vamos lá. Ah! Não, 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 não. Puta, já começa assim, velho. Calma aí. Deixa eu salvar aqui extra. Dar o salve extra aqui. Tá, não sei nem que plataforma aqui... Que que é plataforma aqui que não é já. Já chegou naquele nível de confusão, onde você... Peraí. Salva aqui. Tá, não tem mínima... Ah, tá. Pra cá. Chega mais aqui. Olha isso aqui. Ah, olha o nível disso aqui. Não quero cogumelo. Jogo desgraçado. Não quero cogumelo. Salva aqui, vai. Salvou de novo. Enfim. Isso aqui tá... Isso aqui é bem... Essa aqui é a hack mais realmente. Admito 100% que essa aqui é a hack mais difícil que eu já joguei em vídeo. Aqui no canal. A hack mais difícil mesmo. Não tem mais complicado que essa aqui não. Essa aqui é... Essa aqui é traíra de nós, né. É muito... Essa aqui é very hard mesmo. Very hard, tá. No level very hard do porcaria aqui. O ômega é bem fichinha comparado com isso aqui mesmo. Sem querer ofender aí. Aliás, o ômega é melhor também, né. Então tem essa também. Enfim. Oxi. Tropecei aqui. Cai aqui de uma jaca. Vai. Tá. Ahn... É... É... Beleza. Não... Não controla não. Será que eu... Essa situação é mais difícil de ver. É difícil de ver tudo aqui. Tá muito vermelho o negócio. Vamos lá. Salva aqui. Pó. Vixe Maria. Mas safado aqui é do tamanho do... Do Juromba Africano isso aqui mesmo. Puta vida. Até aqui é cumprido. Eu achava que o Bowser ia aparecer daqui a pouco. Imagina se você tá jogando isso aqui sem save e você morre. Tá lascado. Eu vou voltar há 20 anos atrás. 20 anos de Cristo nascer. E aí? Ah! Salva. Beleza. Bowser falou. Ah! Você realmente chegou aqui, Mario. Brothers. Tá. Ele falou. Tá bom, Bowser. Qual que é o seu plano agora, rapaz? O meu plano... Graças ao Mario e a princesa... O fetiche da princesa. O plano tá completo. O que que isso significa? Você é melhor parar com essa... Essa viadagem aí e dar os ovos ou... Tá. Ele falou. É. Vocês... Vocês só fizeram esse negócio de pegar ovo só pra mim poder ter os ovos aqui, né? O bolo gosta de ovo, né? Ele falou. Ah, o... Falou. Você leu. O bolo falou. Não, não li. O cara que leu. É ele que fez o plano, mas não importa. Os ovos ter o... Poder antigo do... Do... Amaldiçoado aí. Que todos os oitos... Ia criar um negócio no espaço-tempo aí. Essas palhaçadas aí. Enfim. Aí teve essa... Teve tudo aí. E é isso aí, né? Estão... Basicamente a gente só... A gente só ajudou o Bowser a terminar o... O plano dele. Sem querer querendo aí. E o Bowser agora vai mostrar os... Poder dele. Eu acho. Não sei. Ele só tá conversando. Só tá falando um negócio aí. O Bowser tá falando só... Baboseira aí agora, né? E o Bowser tá falando... Ah, se você desistir de ser herói... Passa um negócio aí. Mas aí ele só tá falando baboseira aí, né? A gente quer saber. Tá, o... O Bowser falou... Mas pera um minuto. O Bowser falou... O Bowser falou... Você disse que seus minions estavam procurando esses... Esses negócios porque eles estavam escondidos? O Bowser falou... Mas a gente achou os ovos depois que a gente destruiu seus minions, né? Ele falou... Não sei o que você tá querendo dizer com isso. É, basicamente. Ele falou... Por que que eles estavam... Por que que os ovos estavam com os minions do Bowser? Os ovos não estão realmente amaldiçoados. Que... Você só usou essa tecnologia pra criar um mundo virtual. E... Tentou enganar a gente. Falando que ele ganhou... Os... 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 Basicamente o... O Bowser queria entregar... Os... Os... Os ovos aí, né? Aparentemente é a teoria do Lugolze aí. Aí tá falando do... Ah! Todos os... O Warf lá. Aquele... Aquele... O Melo Velho. Boa! Sei que tá tendo tanta história assim, bicho. Se vai ter o Final Boss, me traz o Final Boss. Ele... Ele sumonou o... 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 O quê? Ele sumonou o... 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 O Espírito do Velho. Ok, então, né? Vamos nessa. É, ele mesmo. Ele sumonou o Espírito do Velho. Como é que é essa batalha aqui, é? Ah! Eu tenho HP agora, de repente. Hum... É... As coisas não estão rolando muito bem. É, eu volto daqui mesmo. WTF, né? Então ele tem todos esses mundos de história só pra... Só pra chegar e falar que é o velho. Enfim. Eu vou deixar no próprio subvídeo esse negócio aí, que foi... Deu história pra caramba nesse negócio. Já deu uns 10 minutos só de história nesse negócio aqui. Enfim. Isso aí. Falou. Eu fui.